Quero felicitar o Jornal de Voz de Tratos Montes neste aniversário de 75 anos de existência. Quero felicitar a sua direção, todos os jornalistas, todos os colaboradores do jornal, porque fazem um grande trabalho jornalístico. O Jornal de Voz de Tratos Montes é um jornal mais prestigiado, mais conhecido na região e é conhecido por todo o país e também em muitas partes do mundo, porque é um órgão que, digamos assim, acompanha e informa da vida que vai acontecendo na nossa região de Tratos Montes. Este jornal tem, nestes 65 anos, uma longa e bela história, uma parte significativa ligada à Igreja, mas, digamos assim, começou um caminho novo, uma etapa nova, com muito sucesso, com muito impacto. Felicito a todos que trabalham no jornal e felicito também a todos os leitores, em que me incluo, semanalmente leio com muito gosto, com muito agrado, o jornal. E, num aniversário, naturalmente, tão importante como este, quero desejar um longo e grande futuro a este jornal, num tempo em que a comunicação social passa por algumas dificuldades. Desejo que a Vós Tratos Montes continue a ser um órgão que faz informação de grande qualidade. Jornalismo feito com rigor, com ética, com objetividade, com seriedade, porque, naturalmente, significaria que é um projeto futuro, que é um projeto que serve a região, que serve as pessoas e que serve os leitores. Muitos parabéns para todos e bom trabalho e grande futuro à Vós Tratos Montes. Muitos parabéns para a Vós Tratos Montes.